Que coisa linda, bem cinderela, né? Sapatinho de cristal, que bom! É porque eu gosto, quando eu acompanho essa música, né? Eu me levei do tempo que era uma jovem, né? Oferecendo essa música à garota que perdeu o sapatinho, né? Eu encontrei, mas agora já depois dos 50 e tal aí eu não sei mais certo não, mas de qualquer maneira eu vou lançar a mensagem, né? Boa noite, presente, jurado esta linda banda com vocês Sapatinho de cristal Eu encontrei o sapatinho de cristal Se era o seu pezinho Era a minha maizinha desse carnaval Eu encontrei o sapatinho de cristal Se era o seu pezinho Era a minha maizinha desse carnaval Encomentei uma fantasia E se te encontrou com uma florida Nós iremos desfilar A loucão de uma curva de copé E se te ensinar Eu irei te abraçar e brigar Aí então Seu rei Era a minha maizinha desse carnaval Eu encontrei o sapatinho de cristal Se era o seu pezinho Era a minha maizinha desse carnaval Eu encontrei o sapatinho de cristal E se te encontrou com uma florida Eu irei te abraçar e brigar Aí então, serei o teu rei, tu será da minha raiva Eu encontrei o chapaquinho de fintal Fizendo o teu pezinho, a minha rainha de fintal Eu encontrei o chapaquinho de fintal Fizendo o teu pezinho, a minha rainha de fintal Fizendo o teu pezinho, a minha rainha de fintal Fizendo o teu pezinho, a minha rainha de fintal Encomentei uma fantasia Me meti com fuma corida Nós diremos nesse lar Sobre uma chuva de fintal Eu irei te abraçar e beijar Aí então, serei o teu rei, tu será da minha rainha Serei o teu rei, tu será da minha rainha Serei o teu rei, tu será da minha rainha Obrigado, 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 rei sol Meu, obrigado, Alves Brauna Acho tão legal, ele sempre, já há muitos anos, toda vez ele me chama de rei sol Acho tão bonito com esse tratamento Muito obrigado, meu querido amigo Alves Brauna Tão bom que a gente recebe esse tratamento legal Vamos lá, pessoal